Marina Rui Barbosa, eu já coloco a Marina Rui Barbosa aí na tela, gatíssima, pela entrevista. Adorei a entrevista dela. Pela quarta vez aí pra revista Glamour, e numa entrevista muito franca, né? E essa franqueza já começa no momento em que ela fala que escolheu dar essa entrevista por escrito, né? Por e-mail, é. Porque a gente tá acostumado aí a dar entrevista pessoalmente, né? O olho no olho, né? Que é muito bom. Só que ela falou, olha, a emoção quando é assim, ela transborda. Você não tem muita noção, a coisa vai além. Sai um pouco do controle. Eu sei muito bem o que é isso. Então eu preferi mandar isso, responder por e-mail. Achei super bacana. Achei diferente da... Não, mas você sabe que eu agora tô fazendo isso, porque às vezes você se empolga, a pessoa começa a brincar, você fala uma palavra, sei lá, a pessoa distorce tudo que você falou. Agora por e-mail não tá escrito ali, é aquilo. Aí você lê novamente, antes de mandar, reler. Pra mim é o melhor agora nesse momento. E controla as emoções, porque acho que esse foi o que ela colocou, né? O que ela mais pontuou ali. Muito sensato, hein? Você controla as emoções, porque tem coisas que acabam saindo. Aí de repente você escreve ali, você fala, não, acho que exagerei. Você vai e muda. Apaga, troca. É verdade, eu gostei disso. Por um lado eu acho ok, né? No sentido de se preservar e... Mas por outro também eu não acho que fica tão real, não. Ah, é bom. Depende da entrevista, é bom.